Oi, Seiiti Arata. Você deseja mudar de vida. Por quê? O que te aborrece? Será que são as pessoas ao redor que não te levam a sério? Talvez você esteja infeliz com o seu casamento, talvez seja aquele chefe no seu trabalho que vive pegando no seu pé. Ou uma frustração com a escola, com as aulas chatas que você não consegue prestar atenção, talvez você não tenha paciência com a rebeldia dos seus filhos. Não interessa onde especificamente está a insatisfação. No nosso caso, neste vídeo, deseja claro que você quer aprender como mudar de vida rapidamente. Desista da ideia de manipular os outros. Na sua busca pela resposta sobre como mudar de vida, você vai encontrar todo tipo de conselho, incluindo algumas técnicas artificiais, como falar com maior frequência o nome da pessoa com quem você está conversando. Doutor Eduardo, o que você acha? Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Até amanhã, Eduardo. Já viu gente assim? Olhar no olho da pessoa enquanto você conversa, parece que você está roubando a sua alma. Sorrir mais. Fingir ter interesse nos assuntos que ela tem interesse. Claro que a vida se torna melhor quando você realmente se torna uma pessoa mais agradável. O problema é quando essas técnicas são usadas sem sinceridade. Quando sua intenção é manipular, todo mundo percebe, claro. Já ouviu falar no feedback sanduíche? Um exemplo aqui. Quando você precisa criticar um funcionário, tem a técnica que é o feedback sanduíche. Primeiro você começa fazendo elogio, aí você coloca a crítica e finaliza com mais um elogio. Então, de acordo com a técnica, isso ameniza a crítica e não deixa o funcionário chateado. Se você não está sendo sincero, além do funcionário ficar chateado, ele vai perceber que você acha que ele é um tonto, um bocó que não consegue perceber quando o seu elogio é falso. Está sendo usado apenas para poder criticá-lo. Imagina que você entra no quarto do seu filho de 7 anos de idade, um quarto todo bagunçado, você se segura pra não chegar dando bronca, sorri até e faz um elogio. Olha filho, que quarto bonito seu, hein? Olha pra ficar ainda melhor. Por que você também não arruma a sua cama? Até essa criança de 7 anos de idade sabe que você está com conversa afiada. Ele sabe muito bem que o quarto está bagunçado e que você está lá fazendo elogio com a intenção de manipulá-lo pra que ele arrume o quarto. Até uma criança sabe quando existe uma intenção de manipular. Então desista da ideia de você aprender técnicas pra manipular os outros pra que você mude a sua vida. Se você quer mudar qualquer tipo de situação, você deve começar mudando, adivinha quem? Você mesmo. E pra você mudar você mesmo de verdade, você tem que mudar a maneira como você vê o mundo. Cultive a sua integridade como base de qualquer relacionamento. Pense nos relacionamentos bons que você teve ao longo da sua vida. Pense naquelas pessoas que você realmente admira, as pessoas que você confiaria em sua vida. Essas são as pessoas que demonstraram em algum momento ou em vários momentos da vida, demonstram para você integridade e caráter. Qualquer grande resultado que nós temos na vida é resultado de cooperação. Então se você quer mudar de vida, você tem que saber cooperar. Você tem que saber juntar forças e ter bons relacionamentos. Por que por mais eficiente que seja o indivíduo, sempre tem limites para aquilo que ele consegue alcançar sozinho. Os grandes resultados da vida acontecem através de colaboração, do relacionamento. E esse relacionamento é baseado em integridade e caráter. Mude a sua maneira de pensar. A vida que você tem hoje é o resultado da maneira de pensar que você tem adotado até agora. Se você deseja mudar de vida, você tem que pensar de uma maneira diferente. Se você quer ser, por exemplo, respeitado pelos outros, você deve começar respeitando a si próprio. Se você quer que as pessoas confiem em você, seja uma pessoa confiável. Se você quer ser reconhecido, seja merecedor de reconhecimento. Seja notável. Faça aquilo que mais ninguém tem capacidade técnica que não tem paciência de fazer. É você que vai lá e faz. Se você deseja melhorar o seu casamento, é você quem tem que mudar a maneira de pensar e ser o tipo de pessoa que contribui e que traz alegria para o casal. Se você quer ter um filho menos rebelde, mais comportado, mais esforçado, você deve ser aquele pai, aquela mãe participativo, presente, interessado, que escuta com genuíno interesse e empatia. Se você quer mais independência no seu trabalho, se você não gosta do microgerenciamento do seu chefe que fica lá controlando cada detalhe do seu trabalho, ora bolas. Seja aquele profissional que faz tudo nos detalhes corretos. Uma pessoa responsável, uma pessoa proativa, uma pessoa que resume os erros. Resumindo, se você quer mudar de vida, você precisa de desenvolvimento pessoal. Quer mudar sua vida? Comece mudando por você mesmo. Esse vídeo de hoje foi um repasse de um conceito muito básico do trabalho de Stephen Covey, que é um dos autores que inspiram o nosso curso Desenvolvimento Pessoal. Stephen Covey defende a ideia da mudança de paradigmas. O que é o paradigma? O paradigma é o modelo de mundo, é a moldura, é a lente pela qual nós vemos a nossa realidade, como nós vivemos. São as diferentes ideias, são os valores, são os preconceitos que orientam a maneira como nós interpretamos os acontecimentos ao nosso redor. São as nossas preferências, as nossas prioridades, a maneira como nós reagimos. Especificamente, nesse momento, você pode estar vivendo sua vida pela perspectiva, pelo paradigma de escassez ou pelo paradigma de abundância. Essa diferença vai influenciar seu comportamento e, portanto, seus resultados. No nosso curso Desenvolvimento Pessoal, nós temos exercícios práticos para que você mude sua vida, trocando a perspectiva de escassez pela perspectiva de abundância. Você pode começar mudando por você mesmo. Visite agora o link arata.se barra desenvolvimento pessoal para que você veja mais detalhes. E aí E aí E aí